E aí galera, bom dia, Rodrigo Vaz falando, canal Tente Tech, sejam bem-vindos mais uma vez, vamos hoje a um unboxing, tem aqui um Xiaomi Mi Router, um roteador Wi-Fi da Xiaomi, vamos depois testar, ver se é isso tudo mesmo que falam, vamos primeiro aqui, antes de abrir a embalagem, falar sobre a compra, esse produto foi comprado na Gearbest, vou deixar o link para vocês, é na descrição, esse produto hoje, inclusive no site, está no valor promocional de R$98,19, é um Wi-Fi de 1.200 MB por segundo Dual Band, eu paguei por ele R$93,33 com cupom de desconto e a compra foi feita no dia 25 de junho de 2017, então hoje é dia 17 de agosto, quase dois meses, quase 60 dias corridos para receber, recebi em casa, sem ser tributado, ok, sem ser taxado, e o frete foi SwissPost, acho que dá para ver aí né, SwissPost, então vamos abrir aqui, vou deixar o link para vocês também na descrição do meu grupo do Telegram, onde eu divulgo cupons e promoções e descontos todos os dias, vou deixar o link também para vocês aí do aplicativo que você vai precisar baixar para poder instalar esse roteador que é a coisa mais simples do mundo tá, você baixa o aplicativo, configura ele, cria um código, através desse código você configura o roteador, não precisa acessar pelo PC, configurar e tal, nada disso, o aplicativo já faz tudo por você, tá aí a caixa, isso aqui é um checklist que eles sempre fazem né, tá aí ó, Mi Router 3, show de bola hein, aqui ó, AC1200 Dual Band, a caixa já meio amassadinha né, tomou uma surra aí no transporte, aqui atrás ele vem com algumas informações, tá vendo ó, configuração em três etapas, super simples, dizem que o alcance desse roteador é algo absurdo de longo, sabe, de alcance, é uma coisa muito, muito, muito top, aqui já tem o QR Code para você fazer o download do aplicativo, tá vendo ó, pra você poder configurar, e outros detalhes aqui né, vou botar pra vocês aqui, mas dá pra ver já tá tudo bem explicadinho aí né, vamos abrir aqui a caixa agora, e vamos mostrar aqui o aparelho que também, pelas fotos, parece ser bem bonito, caraca, fininho, olha isso, porra, muito show de bola hein, quatro antenas, muito show, muito show, vamos ver o que mais vem na caixa aqui, manual, em inglês, ok, aqui mais uma vez o QR Code, pra você configurar o roteador, e aqui a fonte, pra você ligar ele, ok, já no padrão europeu, que é o nosso padrão aqui, aqui no Brasil, aqui atrás ele tem uma entrada né, e duas saídas dedicadas, e uma saída aqui USB, uma entrada USB, e o botão de reset, e é somente isso aqui, você conecta a fonte, então galera, vamos lá, vou ligar, vou testar, pô, muito bonito, muito leve cara, bem, bem discreto mesmo, show de bola, vamos testar aqui, e depois a gente fala pra vocês qual foi o resultado, beleza? Esse foi o unboxing de hoje, espero que tenham gostado, se inscreva no canal, deixa aquele like, se quiser comprar esse aparelho, eu vou deixar o link pra vocês aí, e acompanha o nosso trabalho aí pelo Facebook, no grupo Tops da China, se inscreve também no canal do nosso amigo Rogaciano, que é o A7X Imports, se você já não for inscrito no canal do VanderTops da China também, se inscreva, mas tenho certeza que já é, e a gente vai continuar trazendo sempre conteúdo exclusivo pra vocês, aqui o detalhe das antenas, ó, meu Wi-Fi, deixa eu ver aqui ó, dá pra ver nas outras também, ó, tudo uma marca d'água aqui, bonito. Legal galera, então foi isso, espero que tenham gostado, fique com Deus aí, e até a próxima, valeu!